Tá, vamos lá, bora fazer a primeira cena Acordou, foi mal, o olho de Mariela acordou, cadê? Aqui, deixa só as liberdades, sai Mirela Vira o outro, acordou, vira o outro Que oi vermelha, tá com alergia, foi mal Não, menina Vixe Peraí, Mirela Aqui, Deusa, bota aqui nesse bicho É Dima, eu tenho paciência não, mãe, ela sabe E vamos de atualizações Sobre Os trabalhos de hoje, vou falar pra vocês Como funciona, que ajuda a intimidade, né gente A empresa, ela me Contrata e fala o que ela Quer que eu divulgue, o que ela quer que eu fale Tipo, é um garrafão de água que ela quer que eu venda Aí o que eu faço? Eu tenho minha equipe Meus amigos que me ajudam, tudinho E eu crio o meu roteiro, as minhas coisinhas Do meu jeito, eu gosto de falar De ser, incluo Dentro dali O que ela quer que eu fale, né, que é pra vender o garrafão de água Aí Eu crio tudinho, meu amigo me ajuda Tudinho, eu mando pra edição Ele edita Me manda de volta Eu mando pra pessoa que me contratou pra ela aprovar Ela aprovou no ótimo Eu já posso subir no dia que ela quer que eu suba Que já é marcada a data Se ela não aprovar, eu tenho que fazer tudo de novo É uma missão Aí a gente tem que ficar de manhã até a hora que Tá tudo certinho Que eles gostam Pode filmar assim, Mato de Costa fazer, não? Pode, não Não pode mesmo Olha, mãe, é pra Mirela aqui, ó Com liberdade Eu tô do liberdade, não? Mirela, é pra fazer liberdade, Mirela Olha, ela mexe no ovo Por que tu é assim? Ô, Má, pressou? Não, por causa da cura? Eu tô indo amar Que nem uma cheia de audácia Cadê? Para Vem aqui de novo Eita, que coisa linda Eita, Má Olha aqui, mamãe Eu não dou liberdade pra você É coisa linda Não dou mesmo Não dou um tipo de liberdade pra mim Vou levar pra mesa Olha, vai comer Vem dar o ovo Olha, mãe Eu vou dar Olha, assim não Se não deixa eu explicar pra senhora E se você gostou desse vídeo Já deixa aquele super like E corre aqui no canal Top Team Pra assistir também Os nossos outros vídeos anteriores Esses que estão passando na sua telinha agora Foram postados aqui no canal Então se você não assistiu ainda Corre, se inscreva e assista Porque aqui a gente posta toda hora E todo momento tem vídeo novo Então fique bem ligadinho Que já já tem mais novidades pra vocês